Hum, transmite todo mundo, porra! Oh, quem que vai montar o grupo aí? No jogo? Então, pera aí Achou aí? É, mas não tá online não, nem a Kate Oh, vou chamar todo mundo aí Temos 5 aqui, eu jogo de engenheiro Oh, se a gente vai jogar horda, quem que vai ser cada classe? Ai Temos 5 aqui, eu jogo de engenheiro Tá É, vamos jogar uma hordinha aí Casual não, normal Tô pondo aqui Eu vou de engenheiro Eu tô todo bolado de carta aqui Um dos que você é... Ai, pelo menos Tô Tio Picho é mais doido Eu subo até um teve no nível 10 Que daqui Quem é heavy aí, ó Se espanja as partes Não, não tem Mesmo mais heavy Quem que é heavy É o dash É o nosso Não, peraí. Bom, o importante é ter um batedor e ter um engenheiro bom, o resto é o que vocês quiserem. Tá, para de desnobar, você tem todas as cartas fodidas, onde vocês querem jogar? Ah, é? Eu já estou para começar aqui. Está todo mundo aqui dentro, cara. Ah, não, peraí. O Brunão não... Ah, está o Tobasman aqui só. Peraí. É, então, olha, eu estou com o Sérgio Ferreira, o Sargento e o Homer. Chama o Bruno agora. Peraí. Pronto, chamei. Agora foi, Brunão. Agora foi. Agora foi. Agora está guardando. Ah, já aparecia aqui. Já aparecia aqui. Já aparecia aqui. Ou se vocês querem jogar no hotel? Ah. Eu estou no normal, cara. Normal é susto. Então, Impact Dark é mapa novo. Vocês estão vendo? A gente está vendo. A gente está vendo. A gente está vendo. Ó, vou lá no começo, ó. Ó. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ó, estou passando um por um. Tá. Hum. Esse mapa aqui que eu estou escolhendo. Hum. Esse mapa aqui é legal. Porque os caras mexeram e, tipo, rola uma neblina para jogar. Não, vamos lá. Pronto. Foi. Não, cara. Todo mundo sabe jogar. Não, cansei. Vocês demoraram demais. Você botou Impact Dark mesmo. Pus. Ô, gente. É normal. Vai tomar no cu. A gente está jogando normal. Não estou jogando no Hard, cara. Faz o que você quiser. Porra. Porra. Não vou poder falar direito, caralho. Perdi o juízo hoje. Vou não jogar... Ó, vocês... Quero, lógico. Ó, vocês incluíram... Vocês incluíram o áudio de vocês para o chat aqui? Como vocês estão jogando no CNP? O que é isso? Vai em curso. Corre! 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 Carre! O que é isso? agora é o cara sem ira é o meu modo tipo ira aí, tu é esquisito aah pode parar agora eu nubei pra caralho vamos aqui no cantinho lá dentro vai todo mundo depositando não, eu to de thai deixa as granadas pra mim as granadas 80% é minha tem 80% de dano de granada só que eu botei elas aqui atrás botei elas aqui atrás e eles foram pra frente oi gente, inclui o áudio aí pra ficar divertido o meu já tá incluído o meu coloquei eu não tinha colocado pra variar eu tinha deixado você brincando sozinho vai pegar o dinheiro caralho mano, como eu errei isso aqui eu tenho 40% de desconto na torreta eu tenho 40% de desconto na torreta eita cacete ele caiu o sargento se detonou nossa cara, eu to errando tanto botão de ficar jogando outros jogos também apertando o banalógico pra correr é, eu também é o que eu mais faço fica jogando Destiny cara aí vai jogar aqui se você acha tudo nossa nossa, sargento já quebrou a banca aí mas porra, não era pra explodir os caras não? é? as minhas granadas, mano, era pra explodir geral olha os caras tão vindo pelo outro lado, hein olha os malas pro outro lado vamos bater vamos bater o bruno fazendo um all bounce o bruno fazendo um all bounce o bruno fazendo um all bounce a Kate tá arrumando áudio pra live dela daqui a pouco ela entra cadê o resto do povo? o Capenedo deve tá bêbado nessa hora no lado esquerdo tem lá O Carpenino tá compensando 13 anos, ele não bebe, ó. Olha o dinheiro aqui na escada, hein. Gente, olha o dinheiro na escada lá da esquerda. Pega aí, pega aí. Você deposita em dobro. Ah, já era. É, mas se ninguém pegar... Ah, mosquito, mosquito! Como foi... Sentinela! Derrubaram a sentinela, já? Já, já. Pega aqui, Bruno. Pois, cara doce. Olha uma ticker aí, ó. Ai! Ticker, eu também chamo as bolinhas de ticker até hoje. A bolinha... Olha a minha arma! Chamou de ticker até hoje, né? Tá visto, né? Jogou quatro jogos... Chamando de ticker. Ah. Ó, o batedor pode fazer a festa aí, já. É, não, não. Aperta a base aqui. É aqui em cima. Não mata não, não mata não. Tem aqui em cima, tem aqui em cima. Não mata não. Calma, tá só me vendo, filho. Não, tem dinheiro aqui em cima, o batedor. Tem dinheiro aqui em cima. Tem dinheiro aqui em cima. Só tem um. Só tem um. Deixa ele chegar. Já, já matou. Eu tô a meia hora falando, não mata não, não mata não. O batedor foi morto. O batedor foi morto. Já peguei, já peguei. Já peguei. Só tô esperando virar o level pra comprar o locker aqui e guardar. Tem que ser o mais vagabundo de todo mesmo pra pegar essa porra. Não matou ninguém na passada, mas pega a arma. O batedor foi morto. O batedor foi morto. Enfimente! Caraca! Ele deschubou grosso agora. Ah, é vagabundo, bicho preto do inferno. Deixa eu empalar os negros aqui pra ganhar bônus. Vai fundo, tô só pegando aqui minha, coletando arma pra mim. Ui! Só se você, só se você fizer mágica, porque só tem três, não fez em nenhum. O urbão tá aqui, ó. Deixa eu ter mais um vivo. Tá lá no meio do mapa. Cadê o urbão? Pelo menos um. Nossa, parcial, ganhei pra 66, caralho, que ótimo. Que grana, hein? Ok, vamos fazer isso. Quem foi? Não. Olha que ainda. Eu pego. Tá, achei. Aonde? Marca, porra. Marca, porra. Não tem que, eu marquei. Marca, porra. Marca, não tem que, eu marquei. Marca, porra. O time está agora. Oh, Matheus, deixa ele subir aí, porque tem uma granada aí, pô. Os caras na direita, cuidado. Ai, me encerra. Foi eu, foi eu. Encerrando o maluco. Ai, caraca. Não, atrás de você. Ah, fui cerrado. Só tem um vino aí, mata ou não? Ah, morreu já, não teve jeito. Ah, era. Puxa, é piado. Só dá um sergento, atrás de você, o cara já vai com a serra nas minhas costas. Ah, se alguém achar uma Ender, avisa aí. Aqui é onde eu tô, tem, ó. Onde eu tô, tem aqui, ó. Ah, tem uma Lancer aqui, ó. Precisa de uma Ender. Ah, então, aqui, ela acionou. Opa, uma Frag. Vou morrer. Opa. Peguei um Overkill. Ah, sempre é bom, né? Pronto. Falei de serão. Eita, os baldes subiram aqui em cima. É, agora, agora, ó, tem dois sentinelas, hein? Cuidado. Ó, os caras do lado de lá, ó. Por que eu tenho de fazer cover aqui? Ah, que sacaram muito, ó. Sei lá, me deram uma porrada. Nossa, deu um headshot ali. Quem foi o maluco que saiu correndo aí e atravessou? Ah, tem um guardem ali, hein? Fui eu, fui eu. Deu um headshot na cabeça. Tem uma Ender aqui, ó. Peraí, peraí que esse cara é meu. Errei, errei. Caralho, não me amatona, não. Na boca. Ele me deu uma de graça, cara. Parece que não era, não. Peraí, Brunão, pega o dinheiro aí. Não, pega, pega. Marca ela. Ô, Matheus, eu botei um monte de granada nesse caminho. Você não tá deixando meu caminho funcionar. Isso, tem um mover aqui, ó. Leva lá, leva lá que eu vou comprar um locker aí pra guardar essa trash shot. Olha lá. Peraí. Peraí, locker. Aqui, ó. Pode pôr a trash shot aí. Ah, dá change bom, maluco. Ah, caiu, caiu. Caiu, dá pra cair rápido. Eita! Maluco, aqui dá o change 12. Oh, desculpa. Ai, moleque! O foi meu. É um cara do outro lado do mapa atirando. Pode pegar aí, pode pegar. Olha o Jugu. Opa, o cara subiu aqui em cima. Nossa! Não há busca que alguém quer. Caiu dois. Tamo indo, tamo indo. O cara jogou a granada levantado. Esse maluco foi ninguém, cara. Sabe, ele jogou a granada atrás da gente. Na parede. Explodiu. E travou a gente aí. Nossa, não. Ele matou, ele detonou. Ah, tá, tá, beleza. Ele detonou. Dois ainda me pegou depois. Na serra. Por que todo mundo me mata na serra, velho? Esse bot aí, cara, é ninja, mano. Fez por uma dobra. Achei. Granada, já era, não dá mais. É que esse jogo adora a gente sacanear. Toda vez que eu pego, mando ele botar a granada, ele erra. A gente tá fazendo nada? Com dinheiro, pô? Tá guardando dinheiro pro futuro? Não, tô comprando os Locker aqui, ó. Nossa, não. Ele já gasta dinheiro pra caramba. Ah, Palser. Fortificatão desploiada. Eu sei. É o barulho da serra lá, ó. Em Palser? Não, já morreu. Palser caiu. Tem alguém aí, tem alguém aí na tua... Palser! Calma, calma! Calma, calma! Chuta, chuta! O bloco veio pra cima mesmo, cara. Caraca, mano. Ele derrubou três. Bora, Bruno. Espera aí, espera aí. Corre, Bruno. Pra trás, Bruno. Cuidado com a Bum, pra não cair. Sai daí, sai daí, galera. Estamos perto da base. Vamos lá na base. Olha aí, cara. Coloco aqui, ó. Atrás vai fundir, ó. Ó, na base tá cheio de dinheiro aí, Bruno. Só porque eu não jogo há muito tempo, como é que marca mesmo? É que... Analógico à esquerda. É só você... O R é essa. É o R. Isso. Tá legal. Entendi, entendi, entendi. Quando você estiver mirando, você clica. Alguém pegou o vertigo que estava aqui? Pegaram, né? Não, ah, peguei. Desculpa, você queria? Ah, não, não queria, não. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tá limpo. Tem um toque boa aqui. Alguém quer? Boa. Não. Eu adoro esse jogo aqui. Ele nunca planta granada como eu quero. Ô, Bruno. É impressionante. Tu aperta cinco vezes pra ele botar granada lá no chão. E aí, Torento, você morra. Deu pro morado ali. Morado. Caraca, como eu estou morrendo. Eita. Fez a festa aí. Trap bomb. Drop shot. Os malucos, ele sobe aqui em cima, cara. Ele morre. Ô, Edu, pra você aqui, ó. Eu acho impressionante que você tá bom, mano. Tô dando granada. Eu acho impressionante que você tá bom. Onde você vai? Me diga que você tá bom. Tô dando granada. Ai! Putz! Droga! Saiu todo mundo! Mateus! Tenta todo mundo na entrada da base! Pega ele! Traga você, Mateus! Opa, Serra! Minha falta de peito tá lá! Ah, o Serra me pegou! Boa! Batei! Nossa, mais uma granada em mim! Tem um cara atrás do muro! A primeira é de graça, Serra! Ai! Apaga! Olha quem entrou! Tá tóxica! Pistolinha chegou? A tóxica chegou! Para com isso, gente! O que foi? O que foi? O que foi? Eu já falei, mano! A... 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 A gente é tóxica... A Xbox New draw é só mal compreendida! Ah... Hã... Ela não é tóxica! Desculpa, ela só é mal compreendida! Ah... Tá certo! Pô! Ai, mas a moral... Toda crítica que você chegaram falando, pelo menos, é bem embasada! É boss wave, hein, pessoal. É boss wave? É boss wave. Galera, eu vou ter que ficar parado aqui um tempinho. Boss wave. Vou fazer um esquema aqui. Dois minutos e já volto. Mas a matéria é rapidão, ficou ligado, né? Ok, gente. A gente já vai jogar um versus aí pra você poder entrar. Não, tá de boa. Tô testando o meu audio ainda. Ah, tá. Tá atrás? Cadê o boss? Ah, eu tô lá com o Krizz. Ah, legal. Ali ele, ó. Ah, é o... Puta, é a meta do Carrier. Deixaram a torreta pra trás. Cadê a porra do Carrier? Alguém mata... Alguém mata esses trouxos aí, ó. Ó, bombinha. Eu não queria falar nada lá, mas vocês sabem o que é o outro, né? Pera aí, galera. Tô voltando. Pera aí, gente. Ó, recarregando aqui, ó. Quem é o Chef? Já foi o Chef. Foi o Carrier. Não, foi o Carrier. Não, foi o Carrier. O que é o Chef? Ah, que é o Chef. É o Chef. Aí, ó. Quebra a bocinha. Ó, falta um. Quem é? Morreu. 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 Ai, ai. Ai, ai. A meta é um milhão Vocês estão jogando até que horda A gente está guardando dinheiro para depois Caraca, cheguei no nível 2 Nível 2 não, nível 3 Vai buscar os dinheiros, Brunão Eu precisava diário Olha essa história mal contada Cheguei no nível 3 Cheguei no nível 3 Aonde? Aqui Cheguei mesmo, cheguei no nível 3 Reincidente 3 mil Ah, reincidente Ah, saquei Já me reajustei Já me reajustei Já fiz o primeiro Mas eu fiz A gente está 26 Cadê esse cara Juve Oh, sargento Caramba, hoje parece ser faba A granada, cara Onde está? Onde está? Pronto, os lok- Ó, upgrade em todos os lokers Definitivo Deploidal Nossa, que bom Tava precisando carregar mais uma arma minha Temos 4 espaços de loka sobrando Se alguém achar uma arma decente aqui, agradeço É vazio! Olha, eu vou colocar minha arma pra recarregar. Batedor, tem dinheiro aqui pra esquerda, hein. Tava. Tá boa. Tá, não, tá limpo. É, pela direita da base. Da base pra fora a direita tem. Você vai pegar na escada? Se não, eu pego. Não, deixa ele pegar. Ô, Cris, uma gradezinha aqui do lado esquerdo cai bem. Não me importe se eu tiver. É, é, que os caras pararem aqui na escada. Uma ceriquinha. Tá, peraí. Aí, até que enfim. Ó, tem quatro do lado, Cris. Cris não é... Bruno, assumiu o bagulho esse cara. Já era, já era. Ó, eu vou depositar, hein. Enfim, reforçamento. Eu tô com dois contos aqui. Já? Pronto, pega minha arma. Ó, alguém leva essa barreira aqui que eu tô levando o outro, ó. Tá legal, ó. Pode deixar. Vai levar, Matheus? Tô levando. Ai, ai, não. Colora aqui em cima ou lá embaixo? Embaixo, né? Ai, ai, em cima, em cima. Alguém mata ele. Matando. Caiu os dois. Em cima, né, se eu acredito. Ah, melhor embaixo. Melhor embaixo. Vai mal. Ele vai morrer sozinho. Vai ser roscado. Ai, viado. Deixa eu receber uma sozinha. Dá na canela, dá na canela dele. Ele vai cair sozinho. Se dá, vai morrer. Ele distrai a cerca também. Ó, tem a torreta, se alguém quiser, hein. Deixa a torre. Se alguém ver um rifle, me avisa. Qualquer um, tá? Eu vou abrir uma live aqui pra ver como é que tá a minha voz. Que não tá saindo. Sua voz é linda, gente. Não se preocupe com isso. Olha, a sua voz eu não sei. Mas a da Pri... Mas não tá saindo. Ó, ó. Tem bônus por matar com torreta. Alguém pega aí, ó. Tá, vou lá pegar. Uns set só. Tá ótimo. Não precisa se preocupar com muito, não. Não, mas é que tá... Minha voz já não tá saindo no programa. Vai, atira aí, atira aí. Para a torreta, atira aí, homem. Calma. Caralho, o cara pulou. Já foi um, já foi um. Vai, Matheus, mata mais gente. Dois. Três. Atua a direita, atua a direita. Caralho, cadê? Ó, recomendo não matar. Mais um, mais um. Ele tá vindo. Ele tá vindo na esquerda, à esquerda. Matheus, na esquerda, à esquerda. Subiu. Já matei, já matei. Aí, Matheus. Muito bem. Mamba, gorda. Caralho, eu aproveitei. Deixa quieto. Ele tava indo no pau até um certo ponto. Deixa quieto. Deixa, 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 deixa a, deixa a, deixa a contagem acabar, Matheus. Não, então é isso. Não. É, contei vitória antes da hora. Sentry, deploy. Tem dinheiro aqui na esquerda, para caramba, de montão a pão. Tô pegando. Tá, tá amanhã. Tá amanhã. Duas granadinhas instaladas. Vou sair aqui para fazer o teste, gente. Tem uma granada onde você tá, tá? É, eu vi, eu vi. Tá bom. Tem uma ali na escada. Aí, aí, tem que estar. Aqui na escada do lado esquerdo, tá mamba só, hein, cara. Vai lá, vai lá, eu vou ficar querido. É que ele tá avançado, não é? É o único lugar que tem sentry. Vai lá, vai lá, vai lá pegar o negócio aqui. Não mata, não mata, não mata, não mata os caras. Tô tentando deitar ele. Mata que não tem dinheiro aqui. Só tem um, pode matar. Não, eu quero arma, não tem um rifle aqui. Não, sua torreta, filha da puta. Não, sua torreta é culpa minha. Ai, ai. Não, cara, serve. Do lado direito tem hammer burst? Hammer burst é rifle, porra. Já, eu overkill eu tenho. Eu preciso de rifle. Porra. O aparelho não sabe o que é rifle, caralho. Ou na grade. Aonde, no chão? E no meio da escada. O legal do Bruno, mano, quando você joga horda com ele, é que, tipo, você nunca vira pobre, né? Porque, mano, eu tô vendo o Chris gastar, 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 e a gente, tipo, não perde dinheiro. Aqui é Gears, aqui é Gears ostentação, Matheus. E eles ostentação, porra, aí você, aqui é, aqui é rich, rich bitch. Aí, hoje eu prometo fazer o Chris, passar a raiva, que eu vou cerrar ele. Ah, gravou. Ah, gravou, gravou. Uh, que balinho. Quem tá dando um tiro de dropshot aqui? Deu! Gostou. Ai, cai. Não me mate. Tô indo, tô indo. Aonde, aonde? Eu acho que acabou o dele também. Dinheiro na esquerda. Muito dinheiro, Bruno. Deixa vivo. Não, Bruno, tem dinheiro demais. Deixa os vacas, não. Vai lá, não. Não, eu tô tentando matar o povo. Porra, não mata os inimigos, não. Atrás de você, ô... O Sérgio. Vem, atras... A arma vai matar o cara. A torreta, a torreta matou. Gente, não tem uma lança, não tem uma hammer burst que cês viram, cara. Não tá vendo nada, cara. Ó, pega aqui pra eu... É, pega pra eu reparar a escada logo. Já vou tirar dinheiro aí, Cris, também, que eu tô cheio de dinheiro aqui. O Cris fala assim como se, tipo, a gente não tivesse dinheiro, não. Cara, dinheiro faz... É, tem 21 mil na... Tem 21 mil e ele fala assim, pega aí, porque eu preciso de dinheiro. Ó lá. Não, cara, mas cês não sabem o quanto faz falta na onda 40. Pronto, tudo bem. Aí, entre os 500, né? Vamos colocar essa ali, porra, caralho, que furra. Cai, cai, cai. Na escada. Tô indo aí. Valeu. Já tem uns três aí. Um bouncer aí. Bouncer. Cai, caiu do bouncer. Ah, bouncer. Cai no meio dos banners. Muita merda, tô subindo. Cris, na tua esquerda. Tô vendo, tô vendo. Corri. Ah, velho. Ah, filo da mãe. Qual é o lecone? Peraí, tô vendo. Tá, eu tô vendo. Valeu. Ah. Caiu alguém lá, hein. Meu Deus. Deixa eu ver mais. Cara. Caiu. Tá na hora de botar a torreia, tá aqui, hein. Na frente. Tres leis. Ruins. Grais. Não me agir. Tomei lá, soldier. Tomei para o marco. Aqui que ele tá, é uma Ember? Ele é. O atirador é. Ah, eu tô pensando de Ember. Turretes, vamos lá! Ô Cris, você que é engenheiro que podia fazer os upgrades nessas armas, né? Então, precisamos gastar mais dinheiro pra fazer upgrade. Deixa de ser bom de poço. O que vocês querem? Vocês querem mais barreira? Não, faz só upgrade da torreta que eu acho que é o suficiente. Tem drop shot vindo. Tem sentinela. Pulou ali, olha na direita. Olha, tem outro. Tem outro? Tem, tem dois. Derrubei a sentinela. A pior escolha que ele fez foi ter caído em cima de você. Cadê o pé? Cadê o pé? A pior escolha que ele fez foi ter caído em cima de você. Cadê o pé? Cadê a cara do drop em? Ah. Filha da... Mataram? Não. Peraí que eu vou pegar ele lá embaixo. Galo tirou um drop em. Porra, eu não tinha visto. A gente tem que matar uns oito... Um cara rápido aí, viu? Matou. 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 Mu cu Great. Tem um ataque. Uma nasce. Um saludo a terceira. Minha cadula é a terceira. No ataque. Vamos lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. o cara é onda 17 daqui a pouco bem bem chefe é lá mano qualquer coisa pra mim tá bom se a gente tá ótimo vou pegar o dinheiro do outro lado não tá bom você pegou tá legal valeu olha tem uma ember aqui alguém quer não 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 quase falou que é um rifle ember é sniper não é isso não é um fuzil é é eu quero um fuzil ó cheio de granada aqui ó tô levando uma centro e lá pra ó mais um pão ser um pão ser não é que é isso de mim tem outro tem outro ai E aí Tente nela tem uma que nela aqui Tá faltando munição aqui tá acabando a munição aqui da torre da esquerda Tô indo tô indo Tem uma tentinela lá Porque esse é o cara caiu Eu? Porque esse é o cara Já voltou não? Ela tá de pé Ela tá de pé Ai! Eita sentinela Tente nela, sentinela Tente nela entrando Nossa ela tá detonando a... Tente nela entrando Nossa ela tá detonando a... Tente nela entrando Tente nela entrando Tá Ué Não tem strength Tá pra te levar pra trabalho Tá mano tem cinco Tem cinco gente Apenas as armas. oi e aí oi o matheus que você quer de coisa leva a esquerda leva essa se é pra botar na frente da centro da direita, no finalzinho da escada. Essa arma eu não tenho que guardar no stand, né? Só tem no final da escada. Tá, tá, tem lugar no stand. Tá baixo ou no final da escada de baixo pra cima? Ah, no final da escada de cima. Em cima, tá. Isso, porque aí tipo... Não, pode ser mais pra baixo, peraí. É, pode ser um pouquinho mais pra baixo. Isso, isso. Ué, soltei a sentinela, não consigo pegar agora. Eu fiz merda. Ah, tô indo pegar, tô indo pegar. Não, não, não mata não, não mata não, não mata não. Ah. Já era. Quando ele falou pode matar... Falou pra matar, ele não largou o dedo, mano. Não, não. Oh, não tem um rifle ainda, gente. Eu sou atirador de elite, rapaz. Eles morrem aqui. Mas o problema é que eu morri, por isso que eu perdi meu rifle. É por isso que ele perdeu o rifle. Mas que rifle que tu queria? Ah, cara. O que vem? O que vem? É o lancer que vem com você? Lancer, retro lancer ou hammer burst, cara. Tanto faz. Ó, então você não quer um rifle, caralho. Você quer um f... Porra, você quer fuzil. Eu já falei, ele quer um fuzil. Fuzil. Ele quer fuzil. Caralho. Fuzil. 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 Tá vendo? Ele não encerra, né? Não, não. Não, ele pula. Atrás de você. Caraca, tem um sniper. Ele está com o sniper muito bem posicionado lá atrás. Ele plantou a granada. Não. Eu não sei vocês, mas eu sou o único que não gosta da voz do Zangado. Zangado? Oh, Cris, tem uma torreira sem vida quase. Não tem vida não, sem munição. Um spawn seria uma sentinela vindo pelo lado direito, gente. Sinto muito, estou pelo lado esquerdo, matando o Sarius. E a torretinha está indo para o saco. Eita! Tem munição aí, que essa torreira automática aqui, ele está sem munição. Tem um Pulsar aqui no meio, gente. Tem um Pulsar e uma sentinela aqui. A munição da torreira é um Pulsar. A munição da torreira acabou, hein? Das duas, da automática e da manual. É, da esquerda. Estou indo recarregar. O dinheiro não está trabalhando. O dinheiro está fazendo... Não, cara. Eu estou juntando dinheiro para essa wave final. Oh, só não faz um favor. Não fala mata. Ah, dá um, dois snipers, hein? É, assim que você fala mata, é só um mano na cara. Amor, hein, gente. Amor. Arma da esquerda, arma da esquerda. Tá, já tô recarregando. Eu tô indo depositar dinheiro. Ai, como eu quero abrir fogo nesse maluco? Não, não tá. Eu tô vendo aqui, ó. Na... Porra, não consigo marcar aqui, mano. Porra, não consigo marcar aqui, mano. Aqui, marquei. Pronto, tá aqui, ó. Onde eu marquei aí, onde eu marquei a R4. Pode pegar. Não, agora é bom. Não, mas aí se eu pegar, vai pegar a munição. Vai pegar a munição não, vai pegar o... Vai pegar a munição não, vai pegar o... Ah, vou matar. Ah, pode pegar. Pega, pega aí, pega aí, Matheus. Jogando pra mim, Celso. Ahn. Ficar esperto significa o quê? Matar o cara rápido, matar o cara devagar, matar torturando. Matar com amor. Pô, eu vou pra torreta aqui pelo lado esquerdo. Tá. Só tem uma torreta. É melhor a gente pegar as nossas... É melhor a gente pegar as nossas... É melhor a gente pegar as nossas... Vocês querem mais torreta? Não, eu tô tava perguntando... Tem uma só. Dependendo do boss, eu vou levar tudo. É. É que o Chris não faz o upgrade das torretas. Não dá pra fazer... Já tá tudo no level máximo. Carrier. 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 Olha ele me levando! Cadê o Carrier? Não morreu ainda? Morreu. Morreu depois de falar. Ah, então? Mudou não, falou errado. Deixa eu reparar a base aqui. É, o Homer. O Carrier foi na sua casa e ele não lembra de mim, tá vendo? Caralho. É... Tô zoando, pessoal, Carrier. Caralho, tem um porra de um... Um cara de drop shot aqui. Ai, caí. Já era. Eu e Sérgio caímos. Tô indo, tô indo. Bora, bora, bora me levar! Vá! Cadê vocês? Cadê uma porra? Só tem a porra do... Da sentinela. Puta, eles levaram as duas torretas. Três torretas. Não mata. Não, mas tem mais dois, tem mais dois. Tem mais dois, filho. Tem mais dois. É só marcar pra ver o que é. Só tem um. Lá do outro lado, eu acho. Não, tá vivo, tá vivo. Pode, não é. Alguém quer uma mulcher? Ah, pega... Ah, pega e... É... Eu vou pegar essa drop shot aqui e vou levar pra lá. Se bem que a gente não tem arma pesada, não serve de nada, né? A gente acabou de sair de boss fight, então... A gente tem bastante coisa, Tech. Ah, tamo bem, tamo bem. A esposa está deixando eles por aí. Nossa, foi rápido, hein? Ah, acabei de ganhar meu desafio. Eu achei que a gente não ia jogar até a onda 50, mas tudo bem. É melhor a gente sair, né, gente? Ou alguém botou carta pra 50? Não, cara, eu tô de boa, vamos seguindo, cara. Mas e a Kate? Não, o problema é a Kate. A Kate saiu, cara. Ela falou que tá com problema no mix dela. Não, mas ela falou que... Ela veio, porra, jogar com a gente. A gente tá jogando sem ela, pô, sacanagem. Não, mas ela falou que tá com problema no mix. Ela tá no nível 9, nível 10. Bom, pergunta lá pra ela, qualquer coisa. Alguém manda mensagem pra ela aí. Parar, eu vou passar, né? Eu não tenho ela como amiga. Mas ela mencionou, então pega aí. Então talvez eu tenha. No Whats, manda no grupo. Quero não tem mais. Quero não tem mais. Quero não tem mais lugar pra deixar. Ah, lembra-me do meu trabalho. A fortificação foi deploiada! Não tem suficiente espaço! Agora vou dar upgrade no resto do bagulho. A fortificação foi deploiada. A fortificação foi deploiada. A fortificação foi deploiada, a fortificação foi deploiada. Aí deixa aí, deixa aí, Cris, deixa lá em cima. Aqui? Aqui? É, porque se o cara parar a gente vê lá embaixo, às vezes a gente não vê a bolota. Tá. Aí, aí. Você já botou uma granada, cadê o cara? Ah, beleza. Ô Cris, por que tu não compra a arma lá, o fuzil que tu quer lá na... Porque eu não tenho, ó. O que? Mano. Mano, pra mim custa 1750. Não, não é sem spawn não, cara, cê tá confundindo. Pra matar com torreta, hein. É, um 1750. É, mas a Lancer normal é um 1750. Dá pra pegar, ué. Pega lá, Cris. Não, não, relaxa. Ah, agora falta. Eu peguei uma enforcerzinha aqui na minha boca e pelo menos eu acerto os negros de longe. Aaaa! Tinha que matar os bichinhos aí na torreta. Na torreta. Foi por isso que eu voltei, até pra correnta aqui. Ó, tá indo um grande aí, mano. Tá indo estranho. Sejão, deixa. Sejão, só limpa sóis. Cai, cai, brunão. Cai, brunão. Já tô chegando aí. Vou ser matado também. Deixa que fiz maluco aí, não mata mais não, senão daqui a pouco a gente não completa mais o objetivo. Ah, tem. Deixa pro Sérgio. Tem que matar mais duas torretas. Tão vindo na torreta, eles tão vindo pra torreta do Sérgio. Sérgio, tem aqui, subindo a escada, subindo a escada. Eu morrei sozinho. Aí, deu mole. Vai, mata, mata, mata. Não, mata ele na torreta. Pra ganhar o bônus, pô. Tem que ganhar o bônus. Pode matar, tem que ter dinheiro aqui na esquerda, hein. Pode, pode. Beleza. Matar o cara na esquerda. Não conseguimos. Ninguém. Alguém abriu os boxes que a gente tem lá atrás? Não, não, né? Não. Vem cá, Sérgio. Volta pra torreta. Não, eu tô botando granada. Vem cá. Vem cá. irem! Vem cá, Sérgio. Não deu algum jeito. Vou atrás do Brunão, e atrás do Brunão é divertido. E ele tá indo do jogo. O que você vai fazer? Sentir nela, sentir nela. Tô atirando nela agora. Caída! Tem uma lá no fundo. Sem estúdio e sem vida. Sem problema, já foi pro chão. O sentimento está aqui. Pera o Bruno lá, que é a mesma trocaria que o Brunão nunca me tirou ali. Você pode realmente usar isso. Para, para, segura, segura. Calma, calma. Calma, calma. Tem dinheiro pra cá, Bruno. Bruno, volta pela esquerda. Solta... Entendi, tu tá dando uma volta, entendi. Vai daí, Cris. Quero ver se eu derrubo ele. Não, não, não derruba. Não, não derruba. Roubou não cai. Roubou não derruba. Foi mal. Que é bem errado, né? O robô devia cair. Tipo, cair... É, devia cair com as perninhas, né? Ficar sem as perninhas, depois vem alguém consertar. Opa. Não tem um lugar em nenhum lugar. Eu posso realmente usar isso. Doce. Tem ember aqui, ia dar no cu, oh. Tem uma overkill aqui, esse tem. Everkill tem. Ó, vocês falaram que a gente tem dinheiro, tinha dinheiro, tinha dinheiro, e a gente tá só com 13 quilo a gente. Você está prontinho de luta? Recalto. Um sniper! Vá pra mim, bravo. Volte do seu poder. É culpa do Brunão. É culpa do Brunão. Sozinho não, se eu to vendo eu vou ficar apanhado os Jules. Caiu. Tô aqui, ó. Eu to vendo o Cris aí. Oh Cris, é que sabe o que é? É que você tá acompanhado. É, não vale, aí é foda. É que você tá acompanhado. Lá na esquerda, ó Bruno. Tem muita coisa ali. Só dois limpos. Não tem dois. Não tem dois. Tem um agora. Pega aí, só que sobe não. Não me importo se eu to. Peguei. Pega a grana. Ó o cara tá ali, ó. Tá limpo. Vou pegar essa munição aqui em cima. Não, já foi tudo. Foi tudo. Pra matar? Tá. Só as armas dele aqui do lado de cá. É, só as armas dele também, né? O Cris pode ficar parado no corredor que mata. Vou levar a grana. Tô carregando 1.700. Ué, corre doido. Me deixa passar. E aí, que mais que eles querem de... De equipamento. De equipamento. Põe torreta automática de raio. De raio? Tá. Sente vela. Já era. Mais uma na milênio. Cadê a sua janela? Tá escondido ali no seto. Tô vendo. É. Encontrado. Na verdade, você daí nem uma sentinela, né? É uma guarda aí, viu? É um guarda. Ah, Bruno... Não, quase que a direita. Cadê a lança? Ó... O Dr. Light está morto! O Dr. Light está morto! Achei! 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 E gol! Não dá, ele está aqui. Ele vai atirar na gente. Não, deixa ele atirar. Ele quer recarregar o armamento, eu vou me esconder. Ele está atirando as coisas do Clis. Ele vai destruir as coisas. Ele vai destruir as coisas. O Cris carregou a porra da arma. Ah, ele ia destruir as coisas. Não, destruir não. Dá prejuízo não, porra. Matar os outros eu deixe, matar prejuízo não. Lado esquerdo tem dinheiro pra caralho, Bruno. Tá um... tá um. Ficou todo o dinheiro no lado esquerdo. Nossa! Todo o dinheiro... dá uns 10 mil, fácil. Que eu encontro. Turret, preparo! Tenho certeza que não deu tempo. Só comigo eu peguei dois paus. Cris, como é que você pegou aí? Peguei 700. Não, é preciso pegar 700. Peguei pouquinho. Vou pegar 3 shots lá. Vou levar 3 shots lá. Desculpa. Cris, faz mais um locker aí. Mas tem lugar, não tem? É tudo locker level 3, cara. Ah, é tudo level 3? É tudo level 3. Não tinha visto, não tinha visto, era o meu. É, ó. Ó, tô levando uma tank de choque. Olha aí, Cris. Eu vou reposicionar essa arma de raio aqui. Tá, é. Põe aí numa posição melhor, eu vi que ficou ruim mesmo. É, porque ela ficou na frente do tiro. Na verdade eu tenho que reposicionar a torre também. Tem dois guards aqui do lado direito, cuidado gente. Ali ó, tinha um. Um caiu. Um caiu. Falta o outro. Eu não passo nem onde está. De onde está o outro? Esse já foi. Já foi. Falta um, hein. Pô, quebrou aqui a... A de baixo sempre quebra, bicho. A gente não tem como ficar tomando conta. Tá, eu vou fazer outra lá então. Pô, tem uma bullshot aí. Não, não faz não, deixa em cima. Não, eu vou fazer outra. É bom ter duas aí. É, mas põe em cima, não põe embaixo. Não, tudo bem. Tudo bem. Põe de baixo! Ó, pra subir de nível, precisamos gastar mais 50 conto. 50 conto. Não precisa... Ah, o Franco-Atirador está lá do outro lado do planeta, mano. Põe, não vem me culpar não, pô. Pode matar esse cara. Vai, ô... Quem está no sniper? Mateus no sniper? Eu não estou... Eu não estou fazendo mira dele. Ele está atrás de bagulho, velho. Vai atrás, pô. Reposiciona. Estou reposicionado, filho. Vou pegar ele antes de mim. Já pegou. Alguém já matou ele. Oba! Mais uma bomba gorda. Pô, eu fiquei surpreso. Ele não morreu com uma bala não na cara. Não? Não? Não. Tem... Ah, minhas armas estão com 10% porque é... rifle e mais 40% de headshot. Mas você está jogando sniper, Mateus? Pô, eu fico com o atirador. O que é isso que eu falei? Sou sniper aqui, rapaz. Não, beleza. Ó, tem mais... 3... 4 lugares nos blockers aqui. 2... 5... 3... 4... 5... Eu estou com isso! Boa Calma! Vão! Eu vou te matar! Não, eu tenho que ir ao bom! Muito errado, eu estou com a bomba! Ah, espontávamos! mesmo assim. Nossa, tinha outro. Bruno, se você quiser ficar rico, vem pra cá, tá? Nossa, já? Tá você e eu aqui, meu. Ah, fui. Tá rodando os moleque, cara. Got it. Alguém quer uma lança? Esquerda, esquerda do pátio. Esquerda do pátio. E você? Alguém quer lança? Eu vou trocar por uma overkill aqui. Só tem uma granada, que merda. Não, quero não. E tu? Não. Bora, Bruno. Adeliza, Bruno. Caralho. A granada você deixa pra mim, fio. Porque a minha granada tem 80% de dano. Sentry reload. Oh, caralho. Oh, caralho. Que coisa tão sem munição aqui, ó. Caralho. Caralho, granada da minha bunda. Acabou a munição aqui, hein? Tô indo aí. Acabou a munição, tô com o Palser na minha frente. Inimigo aquilo. Tô carregando o seu hit. Correio tá recarregada. Caramba, entende, tá com bastante caça. Vem uma, duas, deixa eu dar um gole, uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Ainda a pouco vamos tá na Onda 50 e a gente não abriu uma caixa. Pra que caixa, rapá? Fechou. Só, o negócio é fazer o upgrade das armas. Preto o Bruno. Ah. Ah, tá. Dá pra pegar, vai com calma que dá. Vem lá. É o que tem bomba e chato. Só, só aí. Vem lá. Só, só aí. Vem lá. Só, só aí. Vem lá, rapaz. Não tem a bola ativar. É o que vai atender. Caramba, acho impressionante como tem que voar jogando Deerce. Ih, Liam acordou. Tô escondido na base aí que vocês viram, tá? Tá, vai lá, eu vou ajudar o Bruno. Ô Sérgio, tá jogando? Tô, tô ok. Tu tá calado, eu não tô te ouvindo falar nada, cara. Não, 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 não. Surpreendido. Filha da puta! Ele está fazendo eles fracos! Como você nunca fica cansado dessa vida? Cair, caí na cerca! Cair na cerca! Explodi pra todos os lados! Quem morreu? Eu! Tô indo aí! Tô indo aí! Sérgio tá... Sérgio tá enrolado com quatro inimigos aqui, hein! Tô indo aí, tá chegando. O Brês escolher uma péssima hora pra sair. É, não é que eu vou preocupar dele, não! Joga granada, Sérgio! Tô chegando pelo GA, hein? Tô chegando pelo GA. Tenta deixar o ultimo vivo, porque vai que da tempo dele. A gente te enrola, é. É, porque a próxima é boss wave, então não é legal não. É, tem que tentar deixar o ultimo vivo. Bom, tenta matar esse cara que ta com a serra né. Ele é o ultimo. Ah, fodeu. Fodeu mano, fodeu, os caras vieram pra cá, a gente ta sem engenheiro. As paradas estão sem munição, pipocando. Só que é o host, que é o host pausa. Tá pausado, tá pausado. É o Cree. O host é o Chris, mas ta pausado. Não ta não? Não, ele pode pausar sim. Ele tem que pausar o host da... Chris, volta. Não, não, não. Não tinha aérea que a tu fez. Ah, deixa rolar mano. Vambora. Deixa rolar ué. A gente morrer com o problema. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, eu peguei a murcha e vão me posicionar lá atrás. Sérgio, pega a torreta. Eu vou ficar aqui na moreta com a murcha. É só torcer porque não tem a carrer. Ficar aqui mesmo? Se for carrer... Vai colocar tudo pra trás? Ah, a cavalinha é suave. Carri... 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 Voltei. Valeu, valeu Bruno. Ih, boas waves? Então faz alguma coisa ai de útil. Caralho. Deixa eu ver o que tem de arma boa aqui. Quem que é? De novo? Carrier? Não. Ah, come come. Correu. Ah, agora que eu cheguei. Puta, tem mais um. Tem mais um? Cadê o outro? Não, mas tem um parceiro do Comic-Con aqui. Merda. Cai, cai. Socorro. Ai, caraca. Ah, ele me derrubou. Ele tá me derrubando embora. Me derrubando. Bora, gente. No entanto. Vou pegar, vamos pegar reto. Favos, vamos pegar reto. Ah, vamos ver que é seu. Ah, ele me derrubou. Onde goleio? e aí e aí e aí caramba que vida mano não resistente e aí 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 o outro lado do lado da direita lá e aí 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 eu acho que o e morreu falta o último em que da atira na perna na perna na perna a perna dele puxa a pistola da na perna a não deu morreu é o cara tá matando a gente tá é claro que não é uma outra no outro giro foi do 3 ao 12 agora só subir um nível Os avocados foram construídos! Turismo! Ah, não! Turismo! E isso porque a gente não teve um reparo na rodada do interior, né? Usa isso! É, também! Porra! A gente tá desculpando! Mas então não culpe a gente, porra! Ah, peraí! Eu tenho desculpa! Vocês não! A gente tem! A gente não é engenheiro! Ô, 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 engenheiro! Vou botar a cerca! Ó, leva uma cerca aqui, ó! Ah! Vou soltar ela aí! Daqui a pouco a gente tá upando de menino também! Vai, ó! Tá, ó! Começar com uma cerca! Ó, comecei só com uma cerca! Tá, ó! Alguém... Vocês querem outra torreta pra... 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 Pra ficar atirando? Cara, eu não sei! Tem... Eu tenho torreta do meu lado! Se você botar ela no nível 5, eu tô até feliz! É, então! Pra botar no nível 5, tem que gastar mais dinheiro! Calma! Gasta dinheiro, meu filho! Vou pegar mais dinheiro aí! Bruno, lado esquerdo! Lado esquerdo! Lado esquerdo aqui tá o dourado! Lado esquerdo sempre vai ter muito dinheiro aqui, Bruno! É! Porque sempre... Eu tô com duas! Aonde que tá? Eu vou pegar mais uma aqui! Bruno, pega o dinheiro aqui, cara! Eu vou pegar, então! Ah, então corre aí! Corre aí! É! Bom, eu já volto! Eu vou acompanhar! Rapidão! Aproveitar que eu andar dois! Pô, mas esconde na base! Esconde na base, Matheus! Não, eu tô esconde lá na base! O Sérgio tá aí ainda? Tá, tá aqui! Tá, tá aqui! Tá comigo aqui na cerca! Tá quietinho! Faz inimigo lá, Sérgio! Vocês querem mais? Tá lá na frente, Sérgio! Vocês querem uma shock sentry? Ô, ô, Tri! Ô, cair, cair! Desculpa! Eu vi, eu vi, tô indo! Valeu! O que foi isso? Quem me acertou? É isso aí lá? Eu sei que você caiu! É um granadeiro, cara! É só que essa cerca aqui... O que que tem essa cerca? Ela tava... Ela... Não sei como ela ficou agora, o outro lado. Não vi. Mas é que ela tava com uma das achas bem no meio do caminho. Bem no meio da mira. Entendi. Cadê? Eu posicionei ela aqui. É, aí não dá pra mim ver o caminho. Mas é porque eu reposiciono a torreta, não tem erro não. Aí quando você vai largar o dedo, você... Tô botando uma shock sentry... Ô, Bruno, o lado esquerdo, cara. Cheio de dinheiro, Bruno. Tá, tá, não cheio. Aí, aí, aí. Pode soltar. Isso! Cheguei, cheguei, cheguei. Ah! Ah! Tu dá o comando depois descomando, ó, senhor? É. Não, é. Caraca, como que foi isso? Cai, cai. Peraí, onde você tá? Já levantei ele, levantei ele. O Sérgio me levantou. Eu sou uma criatura de hábitos, Cris. Eu tô no mesmo lugar sempre. Aqui o Allergy. Não, é. Não, é. Não, é. Caraca. Eu quero saber o que 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 que... Quem tá atirando em mim, cara? Sérgio, caía, caía. É isso aí, time. Bom trabalho. Aqui é café no bule, cara. Bruno, lado esquerdo, cara. Bruno, vem pro lado esquerdo, cara. Vem pro lado esquerdo pra pegar em dobro. Corre lá, Bruno. Corre. Nossa, tu vai pegar muito. Caraca. Depois eu quero saber quanto que deu tudo isso aí. Olha só quanto, mano. No último segundo, hein. Eu vi. Pegou tudo aí, Bruno. Pegou. Eu tive que matar porque o Juvia aqui tava destruindo nossa... Nossa sempre. Não pega, só mata. Aí, meu South Park lá desbugou, viu? Vamos jogar agora. Bugou? Da hora. Desbugou. É divertido, né, cara? Desbugou e eu ainda ganhei... Tá ligado aqueles dólares? Sei. Uns 20 dólares. Eles mandaram um pedido de desculpa falando desculpa pelo problema do servidor e se deram aí. Pelo transtorno. Pô, legal. É, pelo transtorno. Porra? Ah... Não se deram que a gente ia receber metade. Não ficou ninguém. Foi todo mundo levar o dinheiro, hein? Ah, ele morou, ele levou quatro. Caramba. Ó, comprei uma torreta nível quatro aqui, hein? Tá aqui atrás, guardadinho. Eu tenho certeza que ela vai ser a primeira a ser explodida. Ai, Bruno. Parece que você tem um on-point aí. Ó, a torreta nível quatro, Edu. Valeu. Brunão, lado esquerdo. Vem pro lado esquerdo, Brunão. Calma, ele já vai. Não, vem pegar o dinheiro, cara. Tem muita coisa aqui. Ele já tá indo, já tá indo. E as torrentas tão matando todo mundo. Vem, me levanta aqui. Eu, eu, eu. Já foi revivido. Vai, Brunão. Pega lá, pega lá, pega lá. Boa, Bruno. Bora, Bruno. Eu tô querendo... Brunão, fica mais preocupado em falar pro Bruno pegar uns bagulho daqui. Brunão, fica de olho no contador. A hora que chegar perto do pé, eu vou ficar. Não mata, não mata. Tem aqui em cima. Vambora, correndo. Não para não. Atividade. Bora, Bruno. Tem dinheiro no alto da escada. Parecia um sargento agora mesmo. Tem que dar incentivo ao time, porra. Aqui tem que ativar. Tem que incentivar o time, porra. Espera aí que eu tenho que atender uma ligação aqui do Kyle. Eu tô precisando de dinheiro pra fazer upgrade nessas porra, cara. Já viu que o lado esquerdo é sinistro. Parar니 em sempre. Parar nesta. Parar nesta. Parar nesta. Parar nesta. O que é isso? 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 Mas eu acho que tem coisa lá atrás, sem pauta. Mas deu pauta lá atrás. Tem pauta lá no meio. Deixa eu chegar mais perto, deixa eu chegar perto. Já era, Brunão. E aí? E aí? E aí? E aí? Boa, sentinela já era, falta dois. Só tem dois. Brunão tá vivo? Tá. O Brunão não tinha morrido? Cris, tem um vindo por trás de você, hein. Marca, tagueia. Os caras inventaram essa merda. Ó, tem um granadeiro lá do outro lado. Tá caído no chão, tá caído no chão, morreu. Tava no chão, tava no chão. Tem dinheiro na direita. Tô indo. Ó, o foda é que desmarca. É, eu sei, mas quando, quando zero ele dá uma desmarcada. Não, tem 283 em campo. Tem um perto de onde eu tava agora. Tem 152. E aí? Ah, era. Tô levando o R4. Tô levando. Sabia que dá pra correr, né Edu? Ah, que bom. Que bom. Vamos lá em cima, hein. Quero ficar na esquerda aí que eu não tô. Já era, mingau de pão, cara. Tem sentinela, hein? Outra ali, ó. É, sentinela. Mingau de sentinela. Tem outro pão, cara. Aonde? Ai, ela já morreu. Mingau também. Outro pão, cara. Vai no pátio. Espera subir, espera subir, filha da puta. Tô na grade. Dois do meu lado. Pega na escada, lábio não. Um tá marcado lá. Deixa ele, deixa ele. Ah, mas qual dos dois que cê quer que eu mate? Porque tá atrás de você, ó. Aproveita e pega, ó. Pode matar? Não, espera aí. Peguei. Peguei a grana. Mata ele. Ah, deixa a sua reta vai pegar. Beleza. Vou botar uma granada e vou correr para depositar. Nós temos 90 segundos para retornar. Pessoal preparado. Ainda quero fazer o upgrade da minha, da minha carta de regeneração de granada. É, mas ela tá muito lenta. 30 e pouco. É. Ponte nela. Caralho. Ele é um Pouncer. Ponte nela caiu. Tem um Pouncer aqui no meio, galera. Tem outro aqui, ó. Pô, pô, tem outro sentinela. Já era. Já era. Quero. Mais um. Mais um. Tá na minha cara. Pela da puta, não. E aí E aí e aqui aí faltar pouquinho faltar pouquinho aqui faltar 12 ondas 12 quase uma 20 minutos a gente tá e aí 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 a gente falou oito horas são quase 11 para ela entrar meu e aí e aí e aí e eu crente crente que eu ia aparecer no xpg tava feliz da vida tal não sei o que pau tô vendo o o você tem que aprender sempre tem que fazer alguma coisa você não na hora de draft você nunca parece que as coisas ou e a minha mulher está achando que é pouco aí ela vai tomar banho depois que uma banhe não tem que ligar entendeu tem do É feriado, mano. É feriado. Se amanhã compensa com ela. Ó, tem mais um... Tem um RL salvo aqui, ó. Sem entender nada mais. Pra mim o feriado foi prolongado. Começou hoje, vai terminar só dentro do mundo. Ai, depois eu tiro onda. Quinta-feira tem exército, não posso ir na escola. E sexta-feira eu emendo. Vem que eu tô dizendo que você tem. Mateus, você tem 18. Ele é um pouquinho mais velho que o Carpenedo. Sério? Salve, Selexon. Tudo bem, cara? Nossa, 20 muita sorte, meu Deus. Eu vou jogar, gente. Não fica chateada, não. Todo mundo ficou besta quando descobriu que o Mateus só tinha 18, cara. Pois é. Tem um sentinelo aí no meio. Eu não sei se eu devo ficar frio. Eu só tô fazendo... Eu pareço mais velho. Eu só devo ficar triste, tá ligado? De tipo, mano, eu tô velho. Dropshot. Filha da puta de dropshot. Beleza. Bora lá. A gente chama. Cai aqui, galera. Não é o meu, cara? Vou salvar, vou salvar. Opa. Salvei. Eu vou ver pro pai do Ande. Cadê esse sentinelo? Nossa, tá lá louco, cara. Deixa ela botar a cara aqui. Ó o guardinha ali mesmo. Guardinha do lado direito. Cai, cai, cai. Cai na torreta. Tô indo. Só o torreta que tu caiu. Ai, cai também. Já tô de pé. Faltar quatro. Bora, bora, moço. Falta um. Falta um, falta um. Tem que ir pra ver pra você. Faltar quatro. Um. Tão que eu vou... Já tô de pé. Medic. Não tem um. Tem que ir. Elferro. Tem um. Um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. Tem um. E aí eu queria Christian mais a voz wave E aí eu tô numa coisa que falou que tinha não vou só fazer assim Vou só puxar ela aqui pro corredor A torreta Vou posicionar ela aqui E pronto Caraca, como essa voz me enche o saco, mano Tem que trocar Quem é? É o cavalinho Do oxe Vamos até que corre O cavalinho Sempre traiu lá e morreu Tem que ver Ok, como é que você faça o ponto? Romerzinho, passinho pro lado Vai ter outro, hein Tem outro cavalinho Eu falei que tem outro Tô indo 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 Eu não tenho nada. Que bala. Os caras jogaram uma granada elétrica aqui. Peguei em mim. Atrás, Matheus. Atrás, Matheus. Atrás, Matheus. Ah, tá sem caído. Falaram sem caído. Aham. Eu estou bem. Olha, eu acho que essa torre tem que matar eles antes. É. Tem dinheiro pra cá, hein. Eu acho que só tem esse, né? Acabou, acabou. Não tem mais. É, também não tem mais dinheiro. Vai ficar lá onde os caras caíram. Opa, voltei pro mic aqui. Ô, Brunão. Iron Man não é uma conquista. Iron Man é uma conquista, mas é um modo do Horda que você, se a gente morrer todo mundo, não dá pra dar continue. Ah, o modo herói. É, o modo herói. É, o modo herói, exatamente. A gente, inclusive, deveria ter feito pra gente ganhar a conquista, porque a gente não tem. É, teria mesmo. É, teria mesmo. É que eu não imaginei que a gente fosse jogar todas as ondas. É, nenhum. É. Por isso que eu só botei o prêmio até 20. O que foi que tu fez? Morreu? Ah, deixa pra lá, relaxa. Sérgio, tu tá na minha frente. Não pode fazer a sua linha, não tô sob neve não. Ó, tem aqui. Vai ganhar overkill aqui, Brunão. Aqui, do lado direito, do lado direito. Ah, porra, se você já tinha, essa era a minha, né, porra. Tem aqui, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tá enchendo minha munição. Olha, tá enchendo minha munição. Aqui é engenheiro. Tá pra fazer upgrade, Chris? Então, não dá, a gente precisa gastar muito dinheiro. A gente precisa gastar muito dinheiro. Tô indo! Tô indo! Ou não, deixa que o Bruno pegue. Deixa o Bruno pegar. É, então. Deixa morto. Lado direito, Brunão. Lado esquerdo. Tem um, tem um. Corre aqui, Brunão. Esquece, esquece. Deixa, deixa, deixa. Deixa morto, deixa morto. Tem dinheiro ainda lá. Tá morto, você vai ficar. Pode ficar tranquilo. Não, por favor, não tem erro não. Ficou um dinheiro lá. Não, não tem dinheiro não, já pegaram. Tira, Cris. Sai daí, Cris. Sai, sai, Cris. Falta só um dinheiro. Faltava. Acabou-se. Tá bom. Então, já tá no máximo do fabricator. Desculpa. Desculpa. Tira, desculpa. Tira, desculpa. Então, já tá no nível máximo do fabricator. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Já? Tira, tira. Tira, tira. Tira, não é o 45? Você não é o 400. É, o cimco. Não, é o level 4. É o. Ele não tá mostrando mais o... É só 4. É só quatro. É só quatro? É só quatro. Só quatro. Então tá, beleza. Ah, é, tá certa. É duas, então. Já tá no nível máximo aqui. Tá tudo, tá tudo no upgrade Filha da... Caraca Foi o sniper, mano Ele só botou a cabeça e atirou Tá, tá correndo aí Eu acho muito irônico, o bagulho do nome é Peacemaker E ele mexe bala pra caralho, igual capeta em você Ah, o Peacemaker? É... Esse faz a paz, cara Caralho É que Peacemaker, pra quem não tem o conhecimento aí do fato Também é o nome de uma pistola da Colt muito famosa no Velho Oeste Eu ia falar, é o nome de uma arma Não é uma pistola não, é um revólver É, então, muito obrigado Mas a ideia também é o... Também a ideia é essa, passar o seu olho e estar pacificado Só tem um prazer de paz, sei lá, promover a paz É, é Aí você entrou, vamos ver, vem cá Ô, Cris, cadê tu? Vem cá, vem cá Vai lá no... aqui, ó Pera aí que eu tenho que pegar essa granada Quero ver que eu tenho que pegar essa RL-40 aí Aonde? Aonde? Marca? Aqui, ó Pega aqui, ó Aqui na muretinha, na muretinha Não, aqui em cima na muretinha Pega aí, quero ver tu pegar Cadê o... Cadê o Mago? Pega lá, tá do outro lado Beleza Não dá pra pegar Não dá Filha da puta, onde o cara caiu, velho Tô bugado Ó, passamos de um milhão já Quem falou de fazer um milhão? Eu É Oi Ó, 10 mortes em menos de 30 segundos, hein É o bônus da vez Vamos precisar É, dependendo Se vier uns Juvies, aí já era Deixa, deixa Eu queria era arma boa Eu pego Eu pego Eu pego Não tem nem arma boa pra pegar um Sanko Snatch? Não Ai, caraca Nossa, trocamos aqui Eu morro aí na frente Eu atirei na cabeça do sniper Tem um sentinela aí, do lado direito Falta dois caras só Caraca, seis segundos Soa, moamba gorda Mano, até sniper elite, porra Na veia Falando nisso, tem que terminar o jogo Na campanha mais difícil depois Nossa, eu não sei Não, eu nem comecei, cara É, ó Ah, mano, pra mim tem que fazer mais divertido Do que ter que, de fato, pensar e calcular a queda da bala Pera, John Eu quero atorrer na fala, mano Fica na minha frente Ah 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 Tá matando de bom toque Ô, Chris, tem que jogar mais tempo que eu lá no South Park Você já pegou o White Gizmo? Que que foi? Você já pegou lá no South Park o White Gizmo? Não, ainda não, cara Nossa, ele é muito bom, cara O White Gizmo é muito bom Mas eu tô... Eu tô nível 3 com a Bandita Sally Nível 3 com a Bandita Sally Ah, tá, aquela pequenininha do tesourão É Ela é foda, cara Não, vai morrer pra cá Não, vai morrer pra cá Ele é o raio É, é o raio O raio matou ele De longe eu tenho que abrir espaço para não plantar granada e bora Brunão e bora Bruno para cá Bruno vaza para cá Bruno e mostra quanta coisa não vai dar vou lá pegar RL já era e agora é o cacete que eu não deixei e não já era RL e a gente já já era RL Caraca Olá mano 10 pau Oh tem um guardinho ali ó galera 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 bota um pouquinho só da cara vai filhão pra fazer o que eu faço com ela oh 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 Matheus Oi fala tem nego da de esquerda lá no fundo cara eu tô tentando atirar aqui é meu leva um tiro se velho eu vou deno desgraçado e a chenela 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 tem rei eu vou sentindo ela do lado direito quase cai cai valeu e eu tô de pés mas caramba fazem até que eu não se vejo a boca Brunão lado esquerdo lá do esquerdo Brunão Brunão lado esquerdo não ron racha meu Nossa, o correr tá nível 4 aqui, não tem erro Ai, eu caí pra sentidão Tô indo, tô indo, tô indo Caiu Ó, MVP, uhum Olha o louco Cara, vai dar um mil... vai dar mais um milímetro Só que... só que quem tem mais aí é o bruxo, né? É, Bruno, ainda tá na frente Tô indo aí Ah, tá Tem que colocar essa arma pra carregar É, tem tanta arma no locker, cara Tipo... Ué Tem tanta caixa, velho Até... até agora a gente não passou um... grande x-foco De cair 4, 5, ó Deixa eu carregar aí minha arma Eu não sei o que é isso que gritou não, mas gritou alto, hein Filha da... Tire 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 De novo, cara É como um shot Caraca, tem morteiro por aca no tesouro Mais um e você já era, Edu Pudê Tire 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 Ele é desalmado, cara. Vamos guardar um. Bruno, lado esquerdo, lado esquerdo, Bruno. Tem alguém assistindo a gente no Mixer. Alguém tem ideia de quem seja? Alguém sabe quem está vendo a gente no Mixer aqui? Não faço ideia. Não sou eu. É você, Edu? Não. Será que é o Fernando? Se o Fernando já tinha falado. Cara, pode ser qualquer pessoa, Cris. É muito aleatório. Ah, vai ver que é o Rod Ferguson, não é o nome dele? Nossa, bem que podia ser, né? Bom, depois dessa, quem for. A gente está jogando mal, meu. Ah, eu sou carregado mesmo, admito. É, mas continua... A gente está jogando com herói, não. Com arma, olha. Ai, daqui uns anos. Daqui uns anos, né? Se tudo deve ser, daqui um aninho, talvez dois. Pra ver uma... Uma reportagem lá na Rare. Pra entrar nos escritórios deles. Tomar lá por dentro, não sei. Boa. Caraca, mano. Que isso, olha. Pouncer! Tô metendo bala. Tudo bem. Ei! Morreu, morreu. Cara, sacanagem minha não. Isso aqui tá tão... Isso aqui vocês estão tão relaxados... Que a torreta tá ficando vazia. Não tem uma torreta vazia. Ei, sei lá o Cris tá relaxado. Não, vazia que eu digo sem ninguém atirar nela. Ah, tá. Tô ligado. É que eu não sei a minha tocada que você tem pra mim nisso. Fala, Ler. É isso aí. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tá, tranquilo, mano. Qualquer coisa, é jovem aí que eu vi. Então, vai ser daqui a pouco. A gente vai... Que tá terminando isso aqui, a gente vai ir pra... Vert. Um vai morrer, cara. A arma vai atirar nele sozinho, ó. Vai morrer, cara. Já morreu. O Cris, o nome do seu canal é igual a sua gametag? É, Criseba. É C... E... C-H-R-I-Z-L-A. Nossa, você erra? C-A-I-A. Só tô atirando nele. Ah, esquecei errado. Como me... monta só. Uou. Sentry deploiado. E aí, meu rei, como você tá? Tem que abrir as nossas línguas. Ali, céu. Hahaha. Que criseba. foi 48 é faz entre já fiz já coloquei mais uma foi no corredor mail pra gente fazer pra última para a última só para o chefão então mas agora acabou o dinheiro é o que a gente está preocupado não estou preocupado só estou falando para ter arma o problema é dinheiro estou indo levando oi ó parada é a seguinte quem tem que matar os caras agora é o mateus temos nove caixotão velho nove caixotes por uma onda só tem mais três tem 15 e a 9 e se for ficar bem só que eu num ar outro forte da direita lá com o a alma chegando e aí ó mais um pouco caraca mano quanto pão de outro e aí e aí e aí oi já e aí e aí e aí e aí e aí tem dois balsas aqui com a gente no ambiente pescado é uma coisa da vida e aí 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 Ah, o Cris já pegou tudo. Peguei, ele pegou. Vou matar então. Ah, então mata. Tô começando a ter certeza que o Cris é judeu, hein. Só por parte de mãe. Só por parte de mãe. Não deixa a grana, não deixa a grana, não gasta a grana, vai lá fora. É, não faz, porra. É então, agora foda-se. Mano, tá numa 49. O que é seu nome? Peguei com aquele fabricator e construa uma defesa. A espécie está deixando-os por aí. A espécie está aqui. Pô, tem que ver depois também se o Paulo está online. Dá pra chamar ele. Ele tem um guia. Pauloso Mendonço. É, famoso Paulo. O Mito. O Monge Sourinho... Eu juro que eu tipo, não sei. Porque tem tipo, você já viu que mais para a grade? Ah, tem um amigo teu lá no fundo, ó. O que é que o filho tem que fazer? Por que ele é amigo meu? Ele é sniper. Ah, não, não. É um laçadisco lá. Como ele é bem fixo? Nice! Eu vou fazer isso aí. Você tá querendo dizer que eu sou feio? Não, é porque ele é fútil. Ele é um alvo fácil. Tem que se mexer devagar. Tá bom, chefe. Não sei como é. Ai, cacete! Correu ou não? Só caiu. Tá tropeçou, ó. Pô, na verdade o malucinho que tá atacando essas... Opa! Filha da puta, ele tá me secando aí. Vai pro cara, caiu. Só tem uma risca pela da mãe. Não consigo, eu tô morto. Caiu já? Tá de ajuda? Tá de pé já. Tem um, tem um cara de drop shot. Tem drop shot, cuidado. É esse cara que tá me derrubando aí. Eu não acho que ele tá indo. É ele que tá fazendo a estrago pra cá. Olha, não sei onde ele tá. Peguei. Foi ele, eu não sei onde ele tá. Pegou o cara da drop? Ah, cuidado. Alguém já localizou esse cara da puta? Então. É ele mesmo. Eu já, tá aqui ó. Pega aí. Eu tava trocando com ele, ele me derrubou. Ah, você troqueou ele agora que tá fácil. Ah, achei, achei. Morreu. Nossa, cara de torque boa. Cai na classe, galera. Ô, Homer. Fala, fala. É... Tá acabando aí, porque senão eu jogo um versus aqui. Tô na última, tô na última. Ah, tá, show. Tá bom. Tá acabando ela... Vem ninguém em campo, hein? Fantástico. Quem que tá transmitindo aí? Eu. É na Twitch ou no Mix? No Mix. É a mesma gametag? É a mesma gametag. É só sair pela gametag dele e se for no perfil dele, vem ali participar da transmissão, é só... Ah não, isso aí eu já coloquei no audio. Acho que é assistir. Não, eu preciso assistir a partida. Você foi bem. Não, vamos embora. Vem pra frente pra pegar o... O que é? Aqui. Você não está pronto para o trabalho. Aqui. Carre. Ah não. Cair, cair. 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 Não tá pronto para o Carrier. Tava tudo Carrier. Cair resistência. Oh, o Carrier não abre mano. Não. Espera, ele abre o P. Cair. Sim. Não. Ele tá abrindo o peito. Tem um drop shot no mapa, hein. Cuidado. Quase pegou a gente. Outro carrier. E tem outro carrier. Beleza. Porra, fez tudo. Você vira na torre, ele tá aqui, meu? Eu vou voltar e pegar mais uma arma. Carma lá atrás. Não. Vem cá, neném. Vem calar com o Chintil. A munição tá acabando aqui. Não, tá não. Ele vai matar a arma do Chris agora, olha lá. O meu Deus. Ah, foi. Ah, foi. Caramba, eu tava assistindo alguém no teto, mano. Eu jogava com um helicóptero. Cai, 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 cai. Tô vivo, caramba. Eu já tava vendo aquele maluco. Caraca. Ó o maluco aqui. O que é isso? O que é isso? É, mas tinha um colado em mim. É, mas tinha um colado em mim. Isso vai funcionar. Eu vou aqui no meio, ó. O que é isso que faz? O que é isso? 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 Isso vai? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Do 37 ao 45 E aí, é o mal Vamos tirar um versozinho pra brincar enquanto isso? Chama a Kay, gente Vamos, chama a Kay Alguém manda lá uma mensagem Ela deve tá com as notificações desligadas Eu acho, viu? Faz volta, né? Ah, já vou aproveitar e já vou convidar aqui o pessoal Chama aí, chama aí Cadê ela? Ela não tá online, porra Não, ela tá como off Ah, mas ela recebe convite Acho que sim Ou manda pelo WhatsApp aí Vamos, vamos tentar Vou chamar ela lá Vou comprar umas cacholas aqui de ordem Tá falando, eu mandei convite Recebeu aí? Ah, não chegou Desculpa, eu tava lá no celular Ah, tá, pega aí Ainda vai mandar de novo E aí, vocês querem jogar o que? Eu gosto de escalar eles Qualquer coisa, eu quero Matar minha saudade de jogar Gears aí Beleza, chamou aí, Matheus? Eu tô chamando ele agora Eu tô chamando ele agora Tem que chamar a Kate também Aí, agora foi E aí Nossa, a Kate trouxer a Débora Velho, eu vou ficar tão triste Ó, tô Cara, vai ser divertido Não, vai ser divertido Mas eu vou ficar triste Que a gente vai apanhar Ela vai matar todo mundo Qual o problema? Cadê a Débora? Ah, deixou, deixou te chamar pro jogo então Tá bom Tá bom, tóxica Repara, a pessoa A pessoa é tão tóxica Que ela já entra cortando assim Já é assim, tem aqui o convite Cara, eu nem sabia Ô Kate, não consigo te chamar pro grupo aqui Peraí, por que não? Não Ué, porque você é tóxico Você não é tóxico Você é puro Ela é tóxica Oi, Álvaro Tudo bem, cara? Eu já entrei Eu já entrei Já me estudiou Já me mandaram o convite Não, você não entrou Tá processando o convite Ah, tá Então Ah, tá Vai ser um Eu entrei manualmente no chat Vai ser um versus Vai ser um versus fechado Aí sim, hein Gostoso Ó, tá 4 contra 3 Pode rodar? Peraí Peraí, que eu tô abrindo o pacote aqui Peraí 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 Deixa o Bruno voltar, rapaz Peraí 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 Ah, tá bom, tá bom. Ah, porra, sacanagem, ia cortar, mano. É. Não me fala pra representar ninguém que eu vou passar vergonha. Porra, quem é o carinha dele, velho? Errei. Matei ninguém até agora. Não, não rouba não. Eu vou sair pra pegar esse modo que eu queria não, gente, desculpa. Não, claro que era. Agora que eu peguei o ponto? Sacanagem. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Eu tô botando pra banir o Chris, banhe o Chris. Desculpa, só porque eu literalmente cerrei o Bruno ao meio. Esse negócio? Eu tô dentro de arma. Corrida de arma é muito bom, cara. Ah, velho. Ah, mas arms race é o melhor, cara. Depois admitir a corrida de arma. Só porque eu tô falando, isso aí é um primo tentando proteger o outro só porque eu expalei a cara do Bruno no chão. Falei. Não, sabe por que, cara? Sabe por que? Escalation são 13 rounds, gente. Você conheceu o Phil Spencer? Ela conheceu. Ela é amigona dele. São dois tocas. Amigona, ele vive me respondendo no Twitter, soltando notícia importante pra mim. Eu não deixei de ser verdade, mas... Eu conheci ele em 2015. Eu conheci ele em 2015 e agora em 2017. É que você conheceu junto comigo. Eu conheci o Phil Spencer um pouco antes de conhecer a Kate. Não, a gente conheceu antes do evento. Você tinha visto ele antes lá fora. Eu vi ele antes lá fora. Eu acho que você tava junto, a gente conheceu ele junto e não lembro. Claro, claro. Ai, caralho. Cara, esse modo é horrível. Eita! Esse modo é o melhor, cara. Caralho! Boa, mano! Começou o show. Começou o show. Nossa, mais um. Filha da puta. Não, relaxa aí que nós vamos te pegar. Eu sei onde você mora. Ai, ai. Cara, vira e solta, eu também sei. Porra! Ah, Cris. Agora tá explicando o que você quer esse modo. É porque ele quer esse modo, porque ele joga bem esse modo. É, ele manja dos Paranauê aqui. Não, o Bruno manja, né? O Cris, pelo visto, não. Ah, caralho. Filha da mãe. Maldito. Mano, não quero essa arma. Eu odeio essa arma. Correu. Toma, Bruno. Puta, vai mudar? É, mudou, mudou, mudou. Ah, peguei. Ah, morri. Vai, troca a arma, pelo amor de Deus. Ah, droga, morri. Não trocou a arma ainda. Errei. Puta, que pariu. Pegou. Pegou. Um, dois. Que merda. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Sai de perto. Sai, Bruno. Sai, Bruno. Ah, maluco. Matei, porra. Cadê o Brunão? O Bruno tá ali em cima. Do lado da Kate. Avalanche, mudeu. Ai, corre. Ai, caralho. Tez chato, hein. Nossa senhora. Eu não sei a mesma coisa. Meu Deus, meu Deus. Eu não sei a mesma coisa. As gears dois deles, rapaz. Caralho. O gears dois tinha separado aí. O gears dois tinha separado aí. um ano a um medo de sair aqui morrer ó corre não é uma porrada até eu dava de like nessa minha live eu só morro mano até eu tava de like virou o que esquece bruno e aí 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 a porra como assim que ele não morreu cara como assim como assim porcaria estar eu eu que virou a virou uma o que é isso ó galera nossa costas e aí o sargento me atropelou o sargento o sargento o sargento ai eu sou boa dessas vocês se fuderam ai como eu adoro jogar assim eu tô vendo a jogar assim tem graça jogar com xbox no grau não tem graça Aaaaah, que era. Vai matar. Ah, roubar meu kill ainda. E jogar seu xbox lindão aí vai estar da porrada que tu leva. Vem cá, Kate, vem cá, Kate. Não, Kate, Kate, não foge, Kate. Ah, sacanagem. Mudar, virou o quê? Vá, virou retro lancer. Ah, valeu, Álvaro. Pô, derrubei 3, essa arma, cara. Cuida de ficar, não. Ai, velho. Ai. Cai, droga. Caiu o pessoal, velho. Tá indo pau a pau, hein. Alguém me levanta aqui. Aqui, mano, aqui do seu lado. Aí, aqui, aqui. Olha uma f***a, um cara. Mata, mata. Ah, caiu. Ah, cara. Ah, vc tá abusando de mate, ele leva esse maluco na faca, velho. Ah, viramos jogo, porra. Virou ainda não, virou ainda não. Virou ainda não. Nossa, nossa. Não tão cedo. Me decapitaram, velho. Ai, velho. Eu dei uma porra de alguém. Depois de um homer me matou. Agora sim. Matou, tu vai perder tua vaga. Eu peguei uma vaga garantida lá na... Unidade. Tá. Ai, caraca. Que susto. Sai, Bruno. Droga. Ah, não. Ah, eu tava recarregando, mano. Puta, enforcer. Vamos ficar junto, galera. Parece que o jogo virou, né? Não, ok. Sai da mira aí. Sai da mira aí. Então, Jílio. Pode ser estourada. A minha voz voltou. O cara tá caindo no chão. Cuidado. Ali, ó. Ó Kate, ó Kate. Ó Kate me derrubou. Ó Kate, fecha na Kate. Ah, mano. Agora é 12. Virou o quê? Virou 12. Oi. Ah, qual? É que a gente matou todos os outros dois. A gente vai dar pra fora. Porra, é 3, mano. Puta, agora é sniper. A gente tá tudo junto aí. A gente tem que andar juntos também, hein, canário. Agora é sniper, foge. Ah, agora é aquela que você tá trazendo os tiros e não mata ninguém. Tem. Inferno. Ai, caraca. Matei. Aí, tá vendo? Fica reclamando. Tá vendo como é tóxica? Esquece. Kate, quando você inventou a história de tóxica pra mim, você ganhou o apelido de tóxica. Sobe. Derrubei o Brunão. Não, eles levantaram ele. Ó, a granada aí, ó. Sei lá que merda que jogaram. Ai, caraca. Ah, a Kate deu uma volta. Joga. Matou o tóxica inteligente. Eu tô muito bobo, gente. Tem que esperar o pior. Ó a Kate aqui, ó. A gente pega o pior. Ó lá o pior. Ah, que sacanagem. Valeu. Porra, não consegui matar ela. Deu pra carregar. Que ressuscita. Valeu. Ai, caraca. Tá subindo aí. Recuado. Meu, mais um cara de sniper só. Ai, caraca. Nossa, Bruno. Filha da mãe. Porra. Os caras empassaram. Porra, mais um cara, time. Vamos lá, mata um cara. O que aconteceu? Me levanta. Me levanta. Me levanta. Ah, pô. Mas aí eu derrubo uma hora pra dar o partido. Ai, tô bem. Tô bem, velho. Tô clean pra caralho nessa arma. essa arma embaçada de usar é eu tenho que carregar ela no máximo eu vou dar porrada mano eu não consigo ver nada oi Ana tudo bem e em meio da porra da areia ela tá batendo a porra pois é juntou uma galera aqui a canção a revelar para jogar junto С e logo essa carrega e a tira mano e é difícil e aí e aí e aí e aí e aí e aí boa foi muito divertido é uma conquista é eu gostei eu devo dizer que eu gostei legal é sensacional velho muito bom é legal quem que escolheu esse modo velho eu triste o sensacional nunca tinha jogado nunca tinha jogado mostra como como o bruno é sortudo e o oi 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 e então eu sou puro Kate agora eu peguei a é a que vingança a quente não tá tipo Dropshot, cuidado! Sei nem onde eu tô atirando com essa arma Ele tá me amputado, relaxa Chegou, pegou lá Ah, drogou pra uma pior ainda aqui ó Eu odeio essa arma de chips Não acerto ninguém, mano Porrada Ai, que merda é essa, velho? Bora me matar pra carregar Nossa Meu, a Kate é meu nome mesmo Agora Kate me matou umas 11 vezes Quem? Você Eu? A bala não cheia Que onda? Ai meu Deus, eu tô falando Eu não sei nem onde eu vou A gente tá jogando Sala fechada Eu nem procurei partida Sobreviveu, sobreviveu Sobreviveu Agora que vai saindo pra depois Mata ela logo, Chris Ah, droga Ah, eu não vi que ela tava aqui ainda Porra, peguei aqui as casilas, Chris Tchau, sargento Caralho Caralho, trocou a arma na hora Ihhh, a arma Ah, eu ia pular pro lado Caralho Caralho Cara, serrar o game é a coisa mais bonita que tem nesse jogo É lindo É, a coisa mais sensacional, velho É lindo mesmo Ô Homer Oi, fala É, no sábado Eu fui fazer minha namorada jogar a Gears, tá ligado? Ela nunca tinha jogado nada no videogame Mano, ela se apaixonou, de verdade Como assim, mano? É É, Alvaro, pode adicionar lá Aí, agora, ano que vem, ela vai comprar um videogame Ai, sim Um Xbox É, fala pra ela comprar um X, né? Ah, sim, lógico Ela vai Porque, tipo, eu vejo um monte de pessoal comprando videogame agora E falo, porra, tem um X saindo aí, velho Chuta, não Acho que ela vai comprar o S, tá ligado? Porque é mais barato Nossa, lá atrás, cara Agora que eu vi Peguei Ah, eu peguei o X, mano Peguei alguém lá no fundo Peguei alguém lá no fundo Eu Provavelmente Adoro, mano Mas quem sabe que você tá ganhando ou perdendo nesse troço aqui, gente? É, vocês tão perdendo lá É pela arma É É, olha ali na esquerda, já tem um número embaixo dessa arma Eu tô atirando no meu coleguinha, cara Isso é triste Eu preciso matar Kate, cara Ela me matou demais, já Ah, cara O que que aconteceu com essa arma? É a arma que eu jogo melhor, não tô matando ninguém Só pra eu aparecer na live aí, ó Pra um inimigo mortal dessa live Ai, cara Ela fez de novo Ó, tô falando que a Kate me mata sempre, cara Pô, finalmente Pega, 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 pega Ah, mano Caralho, tão venhando de 5 Ai, que tipo que eu levei na cara, velho Droga Ó o Homer Foi bonito esse net shot, hein Foi, foi bonitão Aaaaa Ai, serrada É, tem uma coisa, né, gente Tá 4 contra 3, né É, tem isso também Tá 1 contra 3 Nossa Mas desde o começo tava assim, né, velho Que foda Ah, não Só que você trocou pra Sniper Puta, que sorte deles Assim que acabar esse daqui A gente coloca um cara lá no time dele Pode colocar quem tem Ah, é, não é verdade, gente Tá jogando com a menos É Quem for o pior do nosso time vai pra lá Ou o melhor do nosso time vai pra lá Ou o melhor do nosso time vai pra lá Vai surgir Nossa senhora Headshot Nossa senhora Nossa, gente Ô, adoro a risada dos lockers também Porra, eu só vi agora, bicho Sai daí, Ken Viva a revolução Tô tentando sair Tô tentando É engraçado Desespero É Viva a revolução Não 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 Viva a revolução No mesmo jeito que a... que a... trocou Quem deriva o time, cara O uuuh, que bala E aí 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 o que chama alguém para jogar com a gente aí a boa sorte a Débora não cresceu cara ela voltou agora aí namorão o nome que o pessoal da live deve estar mais vendo é agora você me tem adicionada na live aqui te falou aí me adiciona aí e me manda uma mensagem para chamar aqui para Paris e é uma Débora aí cadê ela e pois ela acabou de chegar e fudeu agora vai cair agora fudeu que isso agora fudeu o barraco e agora fudeu a variária e mata não mata não eu ia meter a porra ia metendo e a porrada mano ai eu te amei e ela falou mó tempão atrás da hora que eu vi eu não sei cara ela visualizou peraí eu não tô com medo só porque ela ganhou na BGS um controle de reino especial porque ela foi campeão guias eu não tenho medo e nem doeu acho que amanhã não jogo fortnite cara nossa fortnite sensacional eu tô para jogar fortnite chame ele chama me chama a gente tem que jogar jogada de fortnite só eu acho que só o bruno que não tem né agora agora o fortnite é free-to-play para todo mundo a gente vai jogar também é o sensacional faz assim mas ela tá entrando ela tá todo já de graça ela foi tomar banho eu tô não é só o pvp é isso a bora do que ela aqui o edu eu tô conversando aí aí fica eu bruno e a quente no time de três é bom mas eu já fiquei no time de três não mas agora mas você tá agora com três e bom e os dois são bons e não é de três bom não dois bom né o time de três bom time de três pessoa com dois vocês estão me enganando para perder de novo tô vendo não não você é verdade porque assim a gente a gente tem as pessoas que batem de frente o bruno bate de frente comigo tá ligado é o mesmo nível ali de habilidade não não é não ele é melhor bom e aí eu vou ver agora eu vou se eu não mexava eu vou se agora eu vou passar agora foi agora foi agora eu acho que a gente devia parar de jogar ficar só assistindo eles não vai ficar aqui a treta do bar não ficar junto agora não você sabe o que fazer mas calma para a direita calma para a direita eles estão ouvindo a gente é falar para o que a gente opa mas eles não sabem qual direito a de vocês é a nossa esquerda não necessariamente que pode ser a outra direita é assim assim cristo que era para fazer tipo isso foi bom esse porra tá tirando o cara do meu time o medo de morrer eu tô tirando eu tô tirando os caras errados e pronto agora que trocamos de arma tá melhor vai dar sorte de mó viradão achando que ia matar o cara era do meu time é então toma o que é isso não deu nem para ver a galera compartilha e a live para chegar mais gente para assistir também vai ter papo vocês estão tão quietos aí o pai o a arma que não mata ninguém só na porrada. Nossa senhora, foram... Tá na porrada isso aqui, né? Nossa senhora, foi linda essa, hein? Fala sério. Prendeu, gente. Tem arma, não tem munição nessas porra? Caraca, ele tá se matando aí, a velha. Ah, eu estou morto. Brunel, tem que ficar junto, cara. Ah, porra, tem que trocar essa arma, cara. Não aguento mais. Tô muito ruim. Amor de Deus. Ah, droga, trocou pra overkill. Droga. Ai, que pariu. Agora já era. O Brunel não overkill mesmo. O negócio é andar junto, gente. Ah, bora? Eu maltei. Tudo pra você que da próxima vez eu te mato menos. Eu acho. Brunel, atrás de você, atrás de você, Brunel, porra. Beleza. Ok, Brunel, eu não gosto de jogar em equipe. Vou jogar com você. Caraca. Caraca, eu tô tentando fazer isso a maior cota. Ah, caí, mano. Caraca, eu não gostei. Cleanse Caraca, ah, o cara tem três na nossa frente. Ah, pelas costas, Kate. Tá certo. Também tombou aí, ó. Brunel, fica assim, em cima. Fica assim, em cima, Brunel. É, eles estão lá em cima, não adianta avançar não. Eles vão ficar ali em cima. É higher ground, é higher ground. Não adianta avançar. É higher ground? Não, higher ground. Vamos tentar manter a superioridade do alto. Revive me! Ah, filha da puta que isso foi. Ah, só podia ser uma. Ah, Kate. Pega ela, pega ela, Alejandro. Ah, não pegaram. Matei, 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 matei. I see one! Cadê eles? Vamos pela direita, vamos pela direita. Atrás, atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente, cuidado. Nossa. Valeu. Eu ia falar, ele vai levantar a gente. Cai. Atrás, atrás? Tem alguém atrás. Porra. Tem alguém atrás. É... Nossa, a gente tá quase empatando, hein, gente. Cai, cai, cai. Droga. Fiquei no meio deles. Fiquei no meio deles. Ah, que isso? Que que ela atuou com a minha boneca? Ah, não acredito. Será que eu tava comigo e não ativa o melhor? Vai. Vai, a gente tá quase... A gente tá três atrás, gente. A gente tá... Não, tô mais com aquele. Quatro. Droga. Atrás da gente, gente. Vamos tentar manter a distância. Caraca. Vai, Alejandra. Boa. Triple kill. Nossa, ele... Agora eles tão... Tão muito na frente. Não fica triste, não. Minha vida é assim. Caralho. Vamos ganhar uma. Ó, atrás, 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 atrás. Ai, eles estão com força. Boa. Toma. Eu acho impenso que você vai... Eu acho impenso que eu não... Cai, cai. Brunão, 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 Brunão. Tchau. Merda. Gente, eles tão juntos. A gente tem que ficar juntos. Ah, quase peguei. Ah, quase peguei. Ó, subindo pela escada da esquerda. Eu tô atirando nos amigos. Mano. Cara, esse... Agora ele tá me matando direto. Pô, Matheus. Pô, Matheus. Que é tu? Ué. Ó, droga de arma podre. É, ele ficou com rancor. Toma. Isso aqui é uma coisinha, hein, véi. Ficou com rancor. Eu não sei, cara. Vamos jogar com ela. Puta que pariu. Nossa, cara. Caraca, mano. Eu não consigo pegar um assim, velho. A gente tá de doze. A gente tá de doze, gente. Ai, caraca. Eu tô indo de perto com você. Ai. Tô medo, mano. Ah, porra. Dois é foda. Foda, né? Tudo bem? Estou bem-vindo. Toma, homem. Eu tenho que só saber. O Bruno é o que? É de boné ou sem boné? Eu sou de Moicano. O Bruno é o Chapeleiro louco. O Bruno é o Chapeleiro. Porra. Sério isso? Toma. Essa arma é muito ruim, bicho. Pra atirar. Puta que pariu. Trocinho tospo. Como que eu tinha com isso, velho? Tu aperta quando ele fechar um sinalzinho, tu não tenta. Ah, cara. Quando eu mirei... Fala aí, Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo. Mano, fiquei último agora. Eu não matei mais ninguém. Só tô morrendo. Ah, cara. Veio um de cada lado, hein? Já era. Ganharam. Aê. Porra. Tristeza, cara. E olha, ganhei uma conquista. Qual? Todo mundo ganha menos eu. É... Finalizar... Finalizar o... Tudo bom. É isso? É o último último time que eu ganhei. Vai, Bruno. Não corre. Não corre, cara. Esse jogo tá muito lindo, né, cara? Imaginando no X. Porra. Queietenio. Tavam me atingindo para porrada agora. Caralho. Caralho. Que pariel. Oi, time. Mano... Matei três com tiro só. Nossa, muito burra. Vou dá sol o papo. Eu sou muito ruim com essa arma, cara, puta que pariu, que foi que inventou essa arma, porra? Como é que era? Oi? Pô, não dá pra fazer captura de terra, ah não, já tá gravando, não fiz o captura, boa, ok. Matei três! Por que a gente voltou uma arma, a gente ia passar e voltou. Matei três seguidos. Ah, nossa, questão de bullshot ainda. Primeira, perdemos agora. É que você matou três, uma só, né, cara? Bom, matei cinco seguidos, alguém me mata, por favor. Eu tô tóxica. Tóxica. Ai, caraca, eu tô cercado por eles. Ih, ah, derrubei pra me matar. Não posso, não posso falar dos do time, não, senão eles me cercam. Eles tão fazendo a mesma estratégia que nós. Porra! Que bobagem que eu fiz. Ai, caí. Parece que o Bruno mata ainda. Blaze? Ah, porra. Caraca. Ela levantou. Essa aí a gente tá arregaçando, tô gostando. Ó, arregiado. Duas porradas nas costas do cara, o cara não cai. Fala sério. Fala sério. Ah. Agora deu, hein. Dei móvel, puta, pra morrer. Ah, já paro. Nossa, mandou muito, caralho, mandou muito. Valeu, foi cagada. Tem gente aí, escondida. Nossa, bala, atrás. Vai. Caralho. Ah, eu caí atrás, gente. Três seguidos. Nossa, caí de novo. Pô, tá me focando, hein. Ah. Headshots. Caí. Bora, tio. Fala que eles estão. Estão lá na batalha. Estão vira por trás da gente. É, eu tô aqui cuidando. Ué, o que aconteceu? Eu tava com spawn protect Vai matar ela sargento? Sorte sua gente Muita sorte cara Sargento correndo atrás dela Fala ai Thiago Como assim loot gente? Colocar loot? Entendi Fala ai Sérgio Tudo bem? Seja muito bem vindo Como assim isso Alex? Colocar loot? Eu nem entendi A gente tá de sniper Não, não tá não Ué, a gente é o azul ou vermelho? Azul Tô aqui atrás Tô aqui atrás, atrás, atrás Ah Tô aqui atrás Mandei se tá perto de vocês Ah não mano Mano Ai caralho Pô, tava pertinho do Chris Tô longeão agora Vou terminar em último Agora Porra que cagada que cê deu Tava com a arma Cuidado, cuidado Tem Desce do Desce do Porra que cagada que cê deu Mano Eu ia te matar trocou a arma Tem force ai não ajuda nada Porra como não ajuda ai? A forte ela é ótima pra perto Aperta mas pra longe não Atira nele, atira nele Ah Ah Que isso maluco Ui vou cair Ah Não dá essa arma não dá Deixa eu virar agora Vamos que nós tá chegando A 12 Nossa Nossa